Olá meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, gente Gente, essa semana não foi muito boazinha pra mim não, porque eu tive uns probleminhas de pressão alta Então eu só consegui entregar, eu só vim aqui mesmo só pra dar uma satisfação pra vocês, gente, rapidinho Esse vídeo assim, é vapt-vapt, só pra falar mesmo Eu só consegui entregar um vídeozinho pra vocês que já tava gravado desde sexto, né? Entrou na segunda, que foi da faxina que eu fiz lá em casa, uma faxinazinha Eu não consegui botar outro vídeo legal, gente, porque assim, eu tive um probleminha de pressão alta Eu ando com a minha cabeça meio assim, preocupada com algumas coisas, sabe? E a minha pressão se sobe de vez em quando, do nada assim, começa a dor de cabeça enjoada Aí eu venho aqui, vou aqui do lado na farmácia, medir a pressão Aí dá, que tô com pressão alta Eu praticamente já fico sabendo que quando começa a dorzinha, a dorzinha estranha, gente, aqui por trás Uma dorzinha enjoada e eu fico enjoada, já sei que é a minha pressão que tá disparando Então eu não consegui fazer vídeo pra vocês, gente Eu quero fazer uns vídeos lá de Natal, né, gente? Quero mostrar pra vocês decorações de Natal E queria saber se vocês vão gostar, gente, porque eu vou mesmo na loja dar uma olhada na decoração desse ano, né, gente? Apesar que eu não vou comprar nada, gente, porque eu ainda tenho algumas coisas em casa E também não tô com vontade de enfeitar a minha casa, gente, não sei porquê, não tô afim, gente, de enfeitar Mas eu vou enfeitar aqui a loja, claro, né? Aí eu vou pegar as coisinhas que a KK largou aqui pra mim e vou enfeitar Mas mesmo assim não comprando nada, gente, eu gosto de ir lá xeretar, né? Olhar os preços, olhar as tendências E assim, eu amo essa época de Natal Então eu tava aqui com o Tony Tony, acho que eu vou lá na loja, vou tirar uns dois dias Escolher uns dois dias que é fraco aqui na loja E vou lá, e vou lá fazer o vídeo, sabe? Nas lojas, né? Porque as mais gostam, as lojas que eu mais gosto, gente Eu gosto de fazer na Kamikado, que é chiquérrima A decoração de lá é mais cara de todas Mas assim, chiquérrima E se vocês comprarem pela internet, dá pra passar até em dez vezes Vou fazer amigão Quero ir na Vivian Fest, que também é um luxo de decoração A decoração de lá é demais, gente E na loja americana, né? Na loja americana nem sei, né? Porque desde o ano passado eu tava meio caída, né? Mas eu quero ir lá fazer pra vocês Aí tá começando a dorzinha aqui atrás E é isso, meus amores Eu só venho aqui falar mesmo pra vocês Que eu não consegui botar um vídeo Eu falei até com uma lindona ontem Pelo Instagram, que eu não tava muito bem Que ela me perguntou, né? Ela me perguntou qual era o dia que ia sair vídeo Aí eu falei pra ela que não ia ter vídeo Só que assim, agora sim Agora nesse momento mesmo Eu falei, quer saber? Vou falar com as meninas um pouquinho Aí tô aqui falando com vocês, gente Pelo menos pra não dizer que não entrou nada, né, gente? Entrou um videozinho E é isso, meus amores Como vocês estão? Tá um calor terrível aqui no Rio de Janeiro Meu Deus do céu, gente Um instantinho que eu andei da minha casa até aqui na loja Eu acho que eu queimei muita caloria aqui, né? Nesse calor, né? Muita gordurinha Cheguei aqui suada demais Aí já ligou logo o meu arzinho Aí tô aqui, né, gente? Tô aqui esperando os clientes Semana que vem eu já devo começar a decorar a minha loja Essa semana ainda não Mas na outra semana, no outro sábado Eu já vou decorar a loja pro Natal, né? Primeiro eu tenho que ir lá ver as lojas Me empolgar, né? Aí quando eu chegar aqui na minha loja Eu vou pegar minhas coisinhas E vou decorar a minha loja, né, gente? Pra chamar a atenção do povo Pra vir comprar, né, gente? Porque a minha loja vai ficar aberta só até o dia 31 Então eu vou enfeitar bonitinha, né? Tipo uma despedida, né? Da minha loja Então eu quero botar tudo bonitinho E é isso, meus amores É isso É isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Só isso Mais nada Só frisar mesmo que eu não botei vídeo Que eu tô com uma dorzinha de cabeça enjoada E a pressão alta Tô tomando remédio, gente Tô tomando losartana Que foi o que o médico indicou, né? Mas quando a minha pressão dispara Foi o quê? Foi duas semanas atrás, gente Eu nem contei nada Porque a minha pressão tava 24 Por 14 Por 15 Aí depois foi 22 Por não sei o quê Um negócio assim, gente Aí eu fui parar lá no UPA Aí eles me deram injeção Me deram injeção Fiaram um remédio Barra da minha língua Aí me deram mais uns dois remédios lá Que foi o que baixou a minha pressão Mas nesse dia eu tinha me aborrecido Com uma cliente, né? Sacano Porque eu não vou nem contar o que que foi Sacano Não sei que é sacano Pode contar que é uma sacana Aí eu acabei ficando nervosa Aí disparou, gente É só eu ficar nervosa Ou pensativa em coisas assim Que eu ando muito chateada aqui Lógico, o movimento, né? Mas assim, tá geral, né, gente? Como eu já falei pra você Então você tá me chateando Aí minha pressão de vira e mexe Tá ficando alta Por causa disso Mas vai melhorar agora, né? Se Deus quiser Já entramos em novembro Novembro é um pouquinho melhor, né? É um pré-movimento de Natal, né? Aqui na loja Pra mim sempre foi Novembro dá uma melhoradinha E dezembro é melhor ainda Não é igual um movimento de shopping, né? Nas antigas lojas que eu tive Mas assim, dá uma melhoradinha, né, gente? E eu preciso vender, né, gente? Eu preciso fazer dinheiro pra viajar, gente Eu vou viajar em janeiro Então eu preciso fazer dinheiro Então sim, tô com fé Pedindo a Deus que dê uma melhorada aqui No movimento Tô olhando pra lá, gente Porque eu fico toda a gente parando ali na porta E é isso, meus amores Foi só isso que eu queria falar com vocês Um beijo pra vocês Tenham um belo final de semana, né? Esse final de semana foi prolongado, né, gente? Pra muita gente, assim, emendou Foi bom, né? Foi tipo uma mini férias Então eu espero que vocês tenham Um final de semana abençoado, tá bom, gente? Curte bastante Quem é aqui do Rio de Janeiro Aproveita esse calor Vai pro sol Vai pra praia Vai pro parque Vai passear, gente Eu vou ficar aqui Domingo eu devo ir na casa da minha sogra, né? Pegar o rango lá, né? Porque a gente vai buscar o Samuel Na casa da mãe dele Então a gente sempre pega o rango Na casa da minha sogra, né? Então ele até mandou mensagem Aí eu vou estar com as minhas coroas preferidas Que é a minha sogra E a minha mãe E é isso, meus amores Ficam ligadinhos aqui no canal Não saiu o vídeo hoje A gente só tá saindo aqui Eu falando igual uma tagarela Só isso Não saiu o vídeo Mas tem vários vídeos legais aqui Tá? Aqui no canal Então vão lá Vejam Peço a vocês pra olharem Os meus vídeos antigos Eles estão tão caidinhos Tão sem visualização De quando eu comecei, sabe? Vão lá dar uma olhadinha Dão um like, gente É tão bom o like de vocês E você que tá chegando agora Se inscreva aqui no canal Tá bom, meus amores? Então Um beijo pra vocês E fiquem todos com Deus 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 E fiquem todos com Deus